Balança! Mas não cai! Hoje vamos recordar um grande programa de humor que começou no ano 50 e acabou nos anos 80. Balança Mas Não Cai, mas só depois da vinheta. Ah, e no jardim do seu edifício balança Mas Não Cai, a realidade se mistura com a fantasia. Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou, eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou. Oh, franja de neve, deixa que o seu príncipe encantado dá-te um beijo pra tirar o efeito da maçã. Sai pra lá, criou! Ué, tu não comeu a maçã envenenada? Que maçã envenenada? Eu tomei e foi muita cana. Ih, oh, que hora de vinheta! Balança Mas Não Cai foi um programa humorístico brasileiro criado por Max Nunes e Paulo Gracindo na Rádio Nacional do Rio de Janeiro na década de 1950. O programa migrou para a TV Globo em 1968. Balança Mas Não Cai estreou em 1950 na Rádio Nacional. E ali permaneceu até 1967, sendo ancorado por Wilton Franco, que apresentava os quadros humorísticos, supostamente passados nos apartamentos de um edifício residencial fictício, onde moravam as personagens. O sucesso do programa fez com que seu título se tornasse o apelido de um edifício superpopuloso no centro do Rio de Janeiro e de outro em Belo Horizonte. Ah! Primo! Sai aí de cima do parão de uma porta! Sai! Sai! Que desfazão! Primo! Tem maneira de me acordar? Saiam todos! Saiam! Prejuízo incalculável! Você é capaz de me dar, primo! É, primo! Que perdiúdo! Você sabe a fortuna que eu gastei para mandar buscar escoral da Rússia? 200 milhões só para eles aprenderem português para cantar isso? Você me dá este prejuízo! Mas, primo, você paga para vir um coral para você dormir? Claro! É ótimo dormir com música! Tão uma insônia desgraçada! Você não gosta de dormir com música, não, primo? Lá em casa eu só durmo com música! Ah, é? É! E tudo coral! Coral? Mas é um coral russo como esse? É russo! É tudo russo! Tem aquele coral do Moskitovsk! Tem o outro coral do Pererakovsk! E tem um agora, um mexicano que está fazendo muito sucesso! Ah, primo, só você é que me causa esses prouxos de riso! Pem, primo, vou chegando, a conversa está muito boa, muito rentável, mas eu vou chegando que eu ainda tenho uns carretos para... Não, 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 primo, o que é isso? Você não vai sair daqui sem comer alguma coisa, eu diria... Não, primo, não maltratar, não maltratar! Não, não é maltratar, primo! Olha aqui! Tem a ceia da minha noite! Você quer esperar até a minha noite para a ceia ou quer fazer uma refeição ligeira? Não, eu estou com os tomados vazios, eu preferia uma refeição ligeira. Ligeira, tá certo. Lawrence! Olha só! Traga-me uma refeição ligeira para o primo! Olha só! Não, não! Não, não, é assim! Mas, primo, ele nem parou, primo! Mas não foi você que pediu uma refeição ligeira? Mais ligeira do que essa, não é possível! Primo, você é ótimo! Você também é ótimo! Comecei, xixinha! Oi, beleza! Eu vim só trazer umas garrafinhas de uísque aqui, que o porteiro mandou. Tem festinha aqui, diabo? Claro que tem festinha e festinha da boa! Uísquinhos gostosos! Uísquinhos maravilhosos! Colocamos o isquinho... Beleza? Quem é a criança aí atrás? Da Divosa, minha patrônia! Patrônia, beleza! Como é que vai? O sucesso! É um prazer muito grande ter ela aqui, da Divosa! Sabe que você é realmente uma criança muito maravilhosa! Só não ir além da Divosa, olha! Sabe que faltava somente você aqui na festinha, né? Beleza? Não fui convidado, diabo! Como não foi convidado, beleza? Eu te mandei pra mais de mil convites! Pelo menos um você recebe! Recebi zero, diabo! Quem é a moça, beleza? Da Divosa, minha patrônia! Ah, muito prazer! Lembra daquela festa que eu dei lá em casa, que você dançou da entrada até o final? Diabo, nem entrei! Dancei, mas fui na entrada! Deve ter havido algum engano! Mas vou provar que sou seu amigo! Primeiro samba que tocar, vou dançar com a minha esposa! Da Divosa! Não falei que o pessoal daqui é tudo bonzinho, bonzinho! Eu falei que não quero penetras aqui na minha festa! Não disse? Da! Da! Diabo! Só trouxe uma garrafinha de uísque que o porteiro mandou, diabo! Com a minha esposa da Divosa! Sua esposa, beleza? Eu disse que eu não quero penetras aqui na festa! Só amigos do peito, assim como meu grande e querido amigo beleza! Olha que beleza! Um isquinho aqui pra você e um isquinho aqui pra esposinha! O meu querido amigo beleza! Eu adoro isquinha! Vamos brindar o aniversariante? Diabo! Quem é o aniversariante? Surpresa! É você, beleza? Pai Diabo! Eu só faço aniversário em nosso tempo! Ah, não tem importância, beleza! Vamos comemorar desde já! Necessinha! Necessinha! Da Divosa! Já vi que nosso casamentinho vai ter certo! Você me deu um bocado de sorte! Pessoal, uma pausa pra te pedir um grande favor! Está gostando da história? Então já deixe aquele like maroto pra me ajudar e se inscreva no canal! Compartilhe e ative o sino pra receber as notificações! Bora continuar o vídeo! O programa estreou na Rede Globo em 16 de setembro de 1968, exibido nas segundas-feiras à noite, permanecendo no ar até dezembro de 1971. Inicialmente, era apresentado ao vivo e tinha como apresentador Augusto César Vanucci. O programa tornou-se líder de audiência ao reeditar personagens queridos do público no meio audiovisual. Em 1972, o humorístico passou a ser apresentado na TV Tupi e só retornou para a Globo em 1982, agora nos domingos à tarde, com a apresentação de Paulo Silvino. No ano seguinte, contudo, o programa foi cancelado. Se vós se gostou desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. O senhor deseja um empréstimo? Caqui, caqui! Desculpe, caqui, caqui nós não emprestamos, nós aqui emprestamos dinheiro. Não, não é isso, caqui é um papuço que eu tomo pra falar. Ah, sei, sei, sei. Muito bem, qual é a finalidade do empréstimo? É pra um assassino, um assassino. O senhor acha que nós vamos emprestar dinheiro pra assassino? Não, não é isso. É pra uma assassina, assassinatura de uma escra-ca-ca-ca. Assinatura de uma escra-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. Ah, deixa eu entender. O senhor quer um dinheiro pra fazer uma escritura de uma compra de uma casa? Ih, ih, ih! Que foi, que foi? Exatamente. Espera, vamos ter que fazer um... O senhor me precisa de quanto? Uns caquinhos, uns caqui quinhentos, mas mil cruzeiros, senhor. Quinhentos mil? É, só, só. Então vamos ter que fazer o cadastro, não é? É, senhora. Vamos lá, o senhor tem bens? Tenho, eu tenho um saci, tenho um saci. Meu amigo, saci não é bem, saci é um mal. Quem tem um saci na vida é um infeliz. Não, não é saci, meu amigo, eu tenho um saci, um saci-sítio. O senhor tem um sítio? É. Ah, muito bem. O seu sítio tem benfeitorias? Tem, mas muitas. Tem uma criação de gago, de gago, galinhas. Ah, sim, e as galinhas do seu sítio são gagas? E o senhor já viu gagas, galinhas, gagas? Já viu? Elas são até mamudas. O senhor tem mais benfeitorias no sítio? Tenho, sim, senhor. Eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu tenho uma... Plantação. Uma plantação de mamãe. Mamãe de oca. Mãe de oca? Para vacer gago no mato. Não, gago não. Gago não. Eu não tenho a prepressa de fafefifa. Xiu. Eu só quero pedir uma coisa. Não vai ter empréstimo algum. Vá brujar que o parta. Essa minha dedicação é que me mata. Ofélia, Ofélia, vem cá, meu filho, pelo amor. Olha, Ofélia, que está aqui. Olha que beleza que está aqui. Olha que beleza que está aqui. Não vou se apresentar, né? Imagina quem não havera de conhecer, hein? Esse aqui é o seu ator preferido dos baianos. Dos baianos por quê? É, né? É o Francisco Cuoco. Que Cuoco, velho? É o Francisco Cuoco. Cuoco. Repara que é brincadeira, não. Eu não sei tal. Mas eu já assisti quase todas as suas novelhas. Não foi, meu amor? Não, não era. O senhor fazia um papel do Um Quero Um Amante, né? É. Ah, não, não, não. Foi Um Quero Um Amante que o senhor fazia, não. O senhor fazia era aquilo que se faz com parente. Ah, me lembrei. É telepratia. O senhor fazia telepratia. Eu me lembro bem, né? Deixa de falar. Faz isso, meu amor. Eu posso até te conversar. Eu acho que a mulher não é nenhuma sumidade. Mas a mulher também não tem a obrigação de ser gênio, não é verdade? Você pode olhar para ela e você vai ver que ela é uma mulher bonita, sensual. Portanto, olha, portanto, meu caro, meu caro Fernandinho, é boteco-balho, não dá, viu? Não, peraí, pelo amor de Deus. Não, agora não. Agora não, pelo amor de Deus, meu sobrenome é Barbalho. Olha, café, boteco, é tudo lugar de ignorante que ofende a esposa. O senhor acabou comigo, tem razão, me lascou. Você dá licença que eu vou me retirar. Vamos embora, quero conversar com o senhor. Minha senhora, meus respeitos, eu vou fazer seus sapatinhos são lindos, hein? Sapatinhos lindos. Olha aí, saiu cheio de frescura, olha aí. Não é o Francisco Cuoco que estava aqui, não. Esse não é o Francisco Cuoco. Agora que eu prestei atenção, esse que saiu daqui eu tinha um dentro. É bem feito. É bem feito para você aprender, meu bem. É como diz aquele velho deitado. Um dia é da calça, a outra é do calçador. Olha aqui, você sabe muito bem que eu soava a boca quando eu tenho certeza. Vocês me desmoralizaram, calha essa boca. Calha essa boca.